em representação. Segue em debate então, vereador Wagner. Senhora Presidente, quero usar a palavra para dizer que tudo que vier a esta casa no sentido de ajudar nossa população, de ajudar no desenvolvimento da nossa cidade, eu votarei favorável, com maior tranquilidade e com maior clareza. Esse projeto que vem sobre a criação desse cargo para questões de PPPs é de extrema importância e já antecipo meu voto favorável. E digo isso porque eu já vou pedir para o Maurício que logo eu estarei visitando ele, seu Camilhas. Nós temos uma questão que vai depender das PPPs, vereador Xuxa, que é a questão que eu sempre defendi minhas bandeiras, que é a questão do automotivo. O tão sonhado autódromo em nossa cidade para desenvolver a questão econômica, a matriz polo metal mecânica, o setor forte que nós temos na questão de mecânicas, preparações de motores, eventos e assim por diante. Há muito tempo, desde 2014, a gente escuta esse debate. Na legislação passada, nós tínhamos a frente parlamentar em defesa da instalação do autódromo, onde o vereador Bandeira era presidente e eu fazia parte. E que ontem mesmo, conversando com o vereador Sandro Fantinel, vereador Daneluz, vereador Bressan, Xuxa já mencionou também ser favorável, a gente vai trazer de volta, depois de dois anos de pandemia, o debate na questão do automotivo em nossa cidade. Nós precisamos avançar, vereador Xuxa. Nós temos aqui aquele exemplo que eu sempre citei, que muitos caxienses vão às cidades ao redor por nós não ter um espaço público destinado ao automotivo em Caxias do Sul. Então, esse cargo, onde o Maurício assumirá, ele terá um papel importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Vereador Bressan, a sua parte. Obrigado, vereador Wagner. Eu acabei não colocando, porque eu tinha certeza que o senhor ia se manifestar nessa pauta tão importante que o senhor defende há tanto tempo. e quero me somar ao senhor, porque a gente teve recentemente a Festa Uva e provamos, vereador Wagner, que os eventos trazem muitos e muitos recursos para a nossa cidade. Mais de 90% dos hotéis de Caxias do Sul estavam com seus leitos ocupados. Tu imagina se nós tivéssemos um autódromo em Caxias. Então, parabéns, contem comigo, estaremos juntos aí. E precisa, para sair autódromo, é claro, precisa de PPPs. Tenho certeza. Obrigado, vereador. Obrigado pela contribuição, vereador Bressan, isso mesmo. É uma obra grandiosa que o poder público não tem condições de fazer sozinho e precisa de uma PPP, precisa de parceria público-privado. E a gente já tem empresários há muito tempo, aqui mesmo de Caxias do Sul, com a intenção de colocar recurso num centro automotivo, num autódromo. Mas a gente precisa do poder público engajado nessa questão das PPPs. E já deixo o recado aos nobres colegas que, na semana que vem, eu estarei pegando os nomes de quem quiser compor essa frente parlamentar em defesa do autódromo ou do centro automotivo aqui em nossa cidade para a questão de desenvolvimento aqui da nossa cidade e atendimento a essa demanda, que é uma demanda antiga aí de tanto dos jovens como empresários do setor automotivo da nossa cidade. Votarei favorável no momento oportuno. Encerrada a discussão, em votação, e essa palavra se pede com a votação.